Olá pessoal, o assunto de hoje, como já avisei no Facebook, vai ter um apelo emocional que não pode ser evitado. Então já deixo avisado mais uma vez para aqueles que, por qualquer motivo, não viram o aviso original no Facebook. Imagino que a maioria de vocês não tenha tido conhecimento desta notícia. O grande público não teve acesso à mesma, mas ela repercutiu pela subcultura nerd na semana passada. Eu, originalmente, não iria tratar desse assunto, pois acreditava que não havia nada que eu pudesse fazer para auxiliar essa família nesse processo de luto. Como eu disse, isso foi originalmente. Alguns dias atrás eu tomei conhecimento de que existe uma campanha para tentar mudar o resultado desta cena. Mas antes de falar mais disso, me permitam descrever para vocês o ocorrido. Já deve também estar na tela para que possam ver o pedido da família para encontrar alguém que tivesse qualquer forma de contato com a Disney, o desenho planejado para a lápide e a resposta da Disney. Ao final, deixarei imagens de alguns exemplos de lápides que já existiam antes dessa ocorrência com personagens da Disney em outras localidades. Em dezembro de 2018, o menino de então 4 anos, Ollie Jones, faleceu em decorrência de um quadro chamado Leucodistrofia. O último desejo deste garoto era que seu herói favorito, Spider-Man, o Homem-Aranha, fosse ao seu enterro. Por isso, sua família tentou fazer o que era possível e colocar uma imagem do dito herói em sua lápide. Para que isso ocorresse, segundo as regras da localidade, eles deveriam conseguir a permissão dos detentores dos direitos autorais para usar a imagem na lápide. Estes, depois de um esforço, conseguiram encontrar uma forma de contatar a Disney. Depois de meses de espera, a Disney finalmente responde por e-mail. O autor original da mensagem enviada para a Disney foi o tio do menino. Vou ler a tradução da resposta da Disney e uma cópia da imagem da resposta original na íntegra já deve estar na tela. Estendemos nossas mais sinceras condolências à família Jones pela perda de seu sobrinho. Se desempenhamos um papel na felicidade do menino, nos sentimos honrados. Gerações de fãs responderam aos nossos personagens com a mesma maravilha e alegria que seu sobrinho. De fato, muitos acreditam que os personagens são reais. Nós nos esforçamos para preservar a mesma inocência e magia em torno de nossos personagens que trouxeram tanta alegria a ele. Por essa razão, seguimos uma política que começou com o próprio Walt Disney, que não permite o uso de personagens em lápides, cemitérios e outros marcadores comemorativos ou urnas funerárias. Apesar de não podermos conceder o pedido da família, nós gostaríamos de celebrar seu sobrinho com uma cédula desenhada e pintada à mão para reconhecer o amor dele pelo Homem-Aranha, que dirá Al, nome do sobrinho, obrigado por nos permitir compartilhar da mágica de sua vida, dos seus amigos, a companhia Walt Disney. Por favor, confirme se sua família deseja receber a célula comemorativa e, se for o caso, forneça o endereço da família, o nome do seu sobrinho e responda a este e-mail. Nos sentimos privilegiados por tê-lo tido como um fã. E, ironicamente, nos últimos filmes da Marvel, temos justamente a temática da morte, tanto de heróis quanto de pessoas comuns. Me refiro a Avengers, Endgame e Spider-Man Far From Home, que tratam com as consequências de Avengers Infinity War. E não falarei em mais nenhum detalhe dos filmes para evitar spoilers, Mas tais heróis são inevitavelmente associados à morte nestes filmes de forma voluntária e intencional por parte da Marvel, que pertence à Disney. Os filmes mencionados fazem muito mais em suas poucas horas de duração para associar tais heróis com a temática de morte do que todas as lápides com imagens da Disney no mundo poderiam fazer em séculos. E então cabe a pessoas comuns, como nós, tentar mostrar a essa gigante corporativa como agir com empatia. Não se nega o último pedido de uma criança. Se eles estão preocupados com a questão de direitos autorais, tenho péssimas novidades para eles. Em outras localidades que não fazem exigência desta permissão, temos diversos exemplos de lápides usando personagens da Disney. E vamos ser sinceros, tal lápide não vai gerar nenhum lucro financeiro para tal família. A lápide não pode restaurar o menino à vida, mas pode ajudar a família a se recuperar da perda e do golpe que foi essa resposta. E pergunto a vocês, será que a Disney agora vai querer processar as outras famílias que já fizeram lápides com imagens de seus personagens? Ou será que vão admitir que a resposta deles não faz sentido e apenas demonstra uma profunda falta de empatia? O que a família pediu a Disney não implicaria em nenhum custo a Disney. E ainda assim, eles negaram um pedido. E então chegamos ao que nós podemos fazer por esta família. Existe uma petição online que já foi assinada por dezenas de milhares de pessoas. A última vez que olhei, antes de gravar este vídeo, o total estava em quase 14 mil assinaturas. E quando assinei, alguns dias atrás, estava com menos de 3 mil. Mas a única forma de fazer a Disney reconsiderar é demonstrar que essa decisão é custosa a popularidade da mesma. E para isso precisamos de um número gigantesco de pessoas. Muito provavelmente na casa dos milhões de pessoas. O link desta petição já está na descrição, então por favor assinem e compartilhem se vocês desejarem ter um impacto positivo nesta situação. O link também estará no post que deixarei no Facebook, então por favor peço a vocês que se desejarem ajudar, assinem e compartilhem tal petição. Aviso mais uma vez que ao final deixarei imagens de lápis que já existem em outras localidades com representações de outros personagens da Disney para corroborar o que já falei. Isso era tudo que tinha para tratar hoje, pois não acho adequado associar esse assunto a outros que ocorreram esta semana. Mas verei o que posso fazer para adicionar tais assuntos no vídeo da próxima semana, ou pelo menos tentar tratar de alguns deles no Facebook. Grato pela atenção de vocês e encerro com um usual vida longa e próspera. O que posso fazer para adicionar tais assuntos no vídeo da próxima semana, ou pelo menos não é que o que pode fazer para adicionar tais assuntos no vídeo daquela época. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!